Chega aqui meu amigão Seja bem-vindos ao canal do Quebrando a Linha Me chamo Guilherme Salazar E ao meu lado aqui, Rodolfo E na pescaria, Rodolfo Fischer Empresário, microempreendedor Microempreendedor Do estabelecimento Detinhas Bar Rodolfo, fala rapidamente o que é o Detinhas Bar Aqui pra galera que está nos acompanhando agora Galera, Detinhas Bar É um dos bares gastronômicos Daqui de Vitória Que está em ascensão, está bombando E necessitando da sua visita Qual que é o bairro, Rodolfo? Ilha de Santa Maria Fica aqui em Vitória mesmo, né? Isso aí E a culinária lá da dona Simone Chefe Simone Isso aí, chefe Simone Sempre no capricho Sempre na dedicação total Pra atender todos os clientes E graças a Deus está dando certo, galera Vamos pra cima E tem assim um prato principal lá Que a galera pode chegar E detonar lá Qual que é o prato? A gente, o nosso cardápio é bem recheado Várias coisas gostosas Desde uma entrada Até um prato principal Seguindo de uma sobremesa Nossos pratos principais É, o camarão na moranga É, o camarão naquele prato Aquele prato maneiro Que tem um camarão em cima E aquele outro que vem na taça Qual aquele que vem na taça? Aquele é o risoto, né? Risoto de camarão Isso E eu vejo também um torresmo Que vem todo cortadinho Como é que é aquilo ali? Isso é o torresmo gourmet Acompanhado com a geleia de pimenta Farofa e vinagrete E aquele vulcão? Que é o vulcão de quê? Vulcão de costela É isso aí Aipim, né? Costela desfiada E creme de queijo por cima Me empresta aqui o adesivo Aqui, pessoal Detinhas Pra quem é dos Vitória Vila Velha e Cariacica Aqui tá o telefone Dá uma olhadinha Por que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui é a introdução Da nossa pescaria Eu tô aqui ao lado do meu amigo Que há um ano e meio Há dois anos Vamos botar aí Uns dois anos Dois anos e pouco atrás Quando a gente se conheceu E ele me conheceu Através do canal Do Quebrando a Linha E daí por diante A gente veio a ser amigos E pescando semanalmente E durante as pescarias Ele vem sempre Dando aquela ideia Ah, Guilherme, faz um bar Guilherme, faz um bar Você conhece muita gente Isso antes da pandemia, viu? Guilherme, você é do mar Então faz um bar E manda petisco Pra essa galera de alta qualidade Que vai dar certo, meu mano E ele tá seguindo E tá dando certo, né? Até porque eu sou Morador desse bairro aqui Há 20 anos Que é o Praia do Canto Olha só Aqui é a galera da classe alta Classe média Então a gente tem que explorar Essa área aí E eu tô lá em Vila Velha Que é depois da terceira ponte Nós montamos um food truck E agora Semana que vem Tô falando aqui em primeira mão Ele nem tá sabendo Mas quinta-feira da semana que vem A gente vai abrir Ou bota aqui em Salamares Por culpa sua É isso aí Eu tô até arrepiado Por debaixo da camisa aqui Que eu tô falando Que foi um cara Que me incentivou Se você tem algum amigo Que te incentivou Que te deu O apoio total Não tenha vergonha De chegar pra ele E agradecer E falar Cara, você foi O pontapé inicial Pra quem não me conhece Eu sou um professor De educação física Que perdeu o emprego Por conta da Covid E eu tive que me reinventar Pandemia, né? Pandemia Esse cara aqui foi o cara Então eu tenho que Passar esse vídeo aqui Em homenagem ao Deitinhas E agora a gente vai pescar E esse vídeo não vai pra pescar aí não Esse aqui é um outro vídeo Valeu, galera Valeu, galera